Tô contente, viu? Tô contente demais. Sabe quem não tá contente? Vanessa Camargo. Sabe o que é isso aqui? O movimento de translação da Terra e Vanessa Camargo se fodendo. Quem esperava, né, rapaz? Que uma mulher casada com o Davi Dolabella ia fazer o negócio dele. Eu nem achei que foi agressão assim, velho. Que vocês sabem, vocês não sabem, Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother, né? Convidada a se retirar, né? Porque, vamos dizer isso. Não achei nem que foi agressão, mas assim. Meu irmão, se tivesse sido o Davi que tivesse feito aquilo, meu irmão. Porra! Dado o Dolabella, já tava na porta do Projac gritando assim. Ninguém faz isso com minha mulher, não. E as quatro maria da penha nas costas dele. Como é, amigo? Mas eu concordo que ele tem que falar mesmo sobre esses casos de agressão. Até porque ele tem local de fala, né? Então... Rodriguinho deve falar alguma coisa também. Que tem, ele também tem. O Vanessa fica uma puta aí com o Davi cantando dentro da casa, rapaz. Eu ouvi dizer agora que ela vai seguir até carreira no funk, porque ela gosta do pancadão. Fica imaginando um documentário, porra. Porra, vai ser foda. Primeiro vai ter o Treino Fantástico, né? O Treino Fantástico é lá na praia. Com a roupa toda branca, sem maquiagem. Acabou de tirar o Bob do cabelo que ela pegou emprestado com Dona Folinda. Uma correntinha assim, com um pingente de Nossa Senhora, andando na praia assim. E o narrador falando assim, muitas derrotas passaram pela vida de Vanessa Camargo. Quarenta anos de carreira, quarenta anos aí, carreira de cantora. E o único canto que vai fazer parte da vida dela agora é o da casa do pai dela, onde ela fica chorando. E pra ela ter sido muito talentosa, O pai dela teria que se chamar Chororó, porra. Fade out e volta, Zezé. Fecha de novo, volta. A cara dela assim, a vida depois do gatilho. Ela assim na capa. Rafinha abaixa do lado assim. Em breve na rede TV. Tomara que o brother tenha filmado isso, porque amanhã eu vou botar na internet. Caralho, que situação da desgraça. Bicho, mas porra, foi estratégico, tá ligado isso aí. Ela já tava muito queimada. Aí, expulsa, não vai ter entrevista com Ana Maria Barga. Não vai ter entrevista com o Eliminado, não vai ter dancinha do Tik Tok. Ela chegou no aeroporto parecendo a criminosa hoje, velho, com um capuz na cabeça. Sendo as tartarugas nídias quando sai assim do esgoto. Que não quer que ninguém reconheça a situação da porra, velho. Porra, que situação. Eu ia querer que ela fosse conversar com Ana Maria Braga e com um papagaio que ressuscitaram aí com o Edo Tensei. Eu ia querer. O papagaio já tava morto, velho. Trouxeram o bicho de volta pra ter que passar por isso. Ah, quem é hoje? A Ivonesa Camarga. Ana Maria, vai tomar no cu, não vou hoje, não.